Ele arriscou sua vida para salvar 699 crianças. Nicholas Winton é um herói que arriscou sua vida para salvar 699 crianças em 1939, durante a Segunda Guerra Mundial. E como se isso não fosse heróico o bastante, ele ainda guardou esse segredo por nada menos de 50 anos. A esposa dele só descobriu porque achou um diário onde ele contava como tudo aconteceu. E por isso, o Sr. Nicholas recebeu uma homenagem à altura. Em um programa de TV, onde ele foi convidado para ser membro da plateia sem esperar que as pessoas ao seu redor fossem as crianças que ele salvou. Vou deixar você com esse momento emocionante. E por isso, o Sr. Nicholas recebeu uma homenagem à altura.